E vem conferir um top 5 mangás curtos para você começar a sua coleção E uma dúvida que todo mundo tem quando vai começar sua coleção de mangá é por onde eu começo minha coleção Por mangás mais curtos, por mangás mais longos, por mangás mais conhecidos, menos conhecidos Que estão em andamento, que já estão encerrados E dessa forma eu pensei em fazer um top 5 mangás curtos já lançados no Brasil Pra pessoa poder ter a experiência de ter uma coleção Ver qual mangá combina mais com ela desse top 5 que eu vou falar aqui Ir atrás dele e comprar E aí se gostar dessa experiência de ter mangá, de ter uma coleção de mangá em casa Aí pode ir para outras coleções e ir atrás de outras coleções Eu coloquei algumas regras aqui pra fazer esse top 5 A primeira seria obviamente que o mangá tem que ter sido lançado no Brasil A outra regra seria a quantidade de volumes Porque muita gente varia o que considera de mangá curto ou não Eu sei que o que eu coloquei aqui foi de 10 volumes Até 10 volumes é o que eu considero pra poder ser considerado um mangá curto Eu sei que muita gente acha que de 10 pra cima já é um mangá considerado médio Mas eu acho que até 10 ainda dá pra ser considerado curto Eu também coloquei mangás que foram lançados mais recentemente Mais recentemente nos últimos 10 anos pelo menos Dessa forma vai ficar mais fácil de se encontrar ele aqui no Brasil Porque ou ele já foi lançado recentemente ou ele já foi relançado, reimprimido E então você consegue encontrar ou em lojas especializadas ou em sebo Mas tem uma qualidade mais recente Dessa forma também não vai ficar algo com menos segurança de ser algo de qualidade que está em mãos Eu fiz isso pra ter um top 5 mais fácil E também eu fiz mais uma última coisa que é Cada mangá que tá nessa lista é de um gênero completamente diferente Dessa forma vai ter mangá pra todos os gostos De gêneros completamente diferentes E aí você vê qual você gosta mais E se interessar você vai lá pra poder comprar ele Considerando tudo isso, vamos à lista E em quinto lugar dessa lista eu coloco o mangá Lucifer Martello Ou Lucifer The Biscuit Hammer Manga esse que foi publicado aqui no Brasil pela JBC Completo em 10 volumes Lucifer The Biscuit Hammer conta a história de um menino que segue sua vida normal Até que um dia ele acorda e em sua cama tem um lagarto Um lagarto falante que faz uma oferta pra esse menino E a oferta é Você precisa se transformar no cavaleiro de lagarto E salvar o mundo de ser destruído por um martelo gigante Que apenas os cavaleiros conseguem enxergar Claro, essa é a sinopse simples Tem muito mais coisa que acontece Mas você deve estar pensando É um mangá de luta É um mangá de porrada Mas não é bem assim O conceito inicial é esse E sim, esse é um mangá que tem um conceito de luta E a luta, as partes de ações vão aparecendo e crescendo ao longo da obra Mas essa não é a função inicial dessa obra Porque se você for ver os personagens Se você for ver como eles são construídos Como eles são apresentados Como eles são desenvolvidos Lucifer Martello trabalha os personagens pra fazer, na verdade, uma sátira Com todos esses mangás de luta Uma piada com elas Brincando com clichês do gênero Brincando até com algumas coisas que o gênero tenta sempre repetir E que acaba ficando enjoativo Se transformando até, obviamente, nos clichês Lucifer Martello Ele é um mangá muito bom Realmente muito bom Curto e bom Que trabalha bem sua história Seus personagens A mensagem final E ainda por cima É uma grande crítica ao gênero de luta E você que chegou até aqui Nessa parte do top Da parte do quinto lugar Deve estar pensando Lucifer and the Biscuit Hammer não é o anime que tá saindo agora em 2022? Sim Tem um anime que tá saindo de Lucifer e o Martello Que foi lançado agora Na temporada de outubro de 2022 Mas o anime é bem ruim Eu não recomendo que você pegue o anime e use ele como base Pra saber se vale ou não a obra Porque o anime não tem uma boa animação Não tá conseguindo contar bem a história como deveria Eu que assisti boa parte dos episódios que eu até agora Não acho que tá sendo uma boa adaptação E mostrando a alma e a coisa boa que Lucifer e o Martello tem Dessa forma é um mangá curto De 10 volumes Que vale a pena Eu acho que você que gosta de animes de luta E tá cansado de ver o padrão É um mangá que vale muito a sua pena E de novo Não use o anime lançado agora em 2022 como padrão Porque você vai ter uma visão errada do que a obra é E esse foi o quinto lugar E em quarto lugar eu coloco o mangá Helsing Manga esse também da JBC E também fechado em 10 volumes Helsing conta a história de Alucard Um membro da organização Helsing Que é diferente dos outros membros Ele é um membro mais antigo Ele é um dos membros mais fortes E ele não é um cara que é devoto a sua organização Ele tem como objetivo destruir os vampiros do mundo E manter eles nas sombras Pra fazer com que as pessoas do mundo normal Não saibam que eles existem Dessa forma a gente acompanha a história dele E de uma nova recruta que acabou de entrar nesse grupo Que era uma ex-policial E que tem que aprender a sobreviver nesse novo mundo Sendo uma integrante do Helsing Dessa forma a gente conhece o mundo muito pelos olhares dela Dessa forma Alucard e essa nova integrante do Helsing Tem que destruir uma velha organização maligna Que está aparecendo E salvar o mundo nessa jornada de 10 volumes Helsing é um mangá completamente diferente Em questão de estética Em questão de como eles trabalham o personagem E como trabalham a história Porque se você gosta de um mangá mais gótico Com uns traços diferentes do que um mangá tradicional coloca Helsing é um mangá feito pra você Um mangá que tem um humor mais ácido Uma comédia mais ácida de modo geral E também trabalha muito mais a temática de vampiro De uma forma diferente Uma temática de vampiro Com um traço mais de um mangá europeu Não parece ser um mangá escrito por alguém Que faria uma obra padrão do Japão Até porque o mangá se passa em Londres A obra se passa em Londres Dessa forma a estética é diferente A estética mais gótica me agrada muito em Helsing Eu gosto da história Eu gosto da violência que eles colocam Eu gosto de como eles trabalham os personagens A mensagem também é interessante Eu sempre gostei muito da temática de vampiro Eu acho que Helsing é um mangá que sabe trabalhar bem A temática de vampiro Então se você gosta dessa temática Eu recomendo muito que você vá atrás de Helsing Pela estética diferente do mangá padrão Pela estética dos personagens Pela violência E pra como eles trabalham o personagem E o universo como um todo E a outra coisa que eu tinha que falar é Você pode acabar caindo numa coleção mais antiga de Helsing Que era maior Era fechada em 20 volumes A coleção que eu tenho E a coleção que eu tô recomendando É a coleção soltada pela JBC Lançada mais recentemente A mais recente que eles lançaram E que é fechada em 10 volumes Onde o papel é mais resistente A capa é mais resistente Ele dura mais tempo Eu tenho esse mangá desde a época que ele lançou E as folhas são ótimas Elas continuam brancas É algo que muitos mangás não conseguem manter Pela qualidade da folha Então pra mim Helsing é um mangá que vale a pena Tanto pra você que tem ele na coleção É uma coleção muito bonita Eu gosto da capa deles Eu gosto da parte da capa vermelha Ela combina Mas também pela história que é fantástica Eu tô falando só isso pra você saber qual mangá você tem que comprar É o da capa vermelha fechado em 10 volumes Não o outro que vai até 20 E de novo, se você gosta de um mangá diferente Mas que é focado mais na violência Mais na parte gótica Com um desenho diferente E que brinca com a temática de vampiro de uma forma diferente Helsing é um mangá pra você E em terceiro lugar eu coloco o mangá Another Manga esse fechado em 4 volumes E também lançado pela JBC Eu fui ver a lista e eu percebi que os 5 mangás foram lançados pela JBC aqui no Brasil Mas não é algo escolhido Sem querer que todos foram Não foi algo de propósito Pra você que não conhece A Another conta a história de mistério e investigação Com um clima e uma pegada sobrenatural A Another conta a história de uma sala Que um dia tinha um aluno que ele infelizmente morreu Só que os alunos não queriam que ele tivesse morrido Dessa forma eles resolveram fingir que essa pessoa não tinha morrido Que ele continuava fazendo parte daquela sala Como se ele nunca tivesse morrido No dia da formatura dessa sala Eles tiram uma foto e eles percebem que o aluno ainda está presente na foto E aí começa a parte sobrenatural Essa história do Another não se passa nessa história dessa sala Ela se passa 26 anos depois Na mesma sala Na sala 3-3 Essa sala que tem esse mistério sobrenatural Onde as pessoas Não falam sobre isso Tentam fingir que isso nunca aconteceu Eles deixam uma cadeira vazia Exatamente porque parece que essa pessoa está sempre lá E esse aluno novo que entrou na sala Ele vai ter que descobrir Qual que é o mistério da sala Por que eles agem de forma tão estranha E quem é a menina misteriosa Com um tapa-olho Que inclusive estampa todos os posters Todas as capas E tudo que envolve mais ou menos a Another Quando a gente pensa em Another Muita gente já pensa logo no anime lançado em 2009 Assim como eu falei em Lucifer e o Martelo Eu repito aqui mais ou menos igual Eu não gosto do anime de 2009 O anime de 2009 popularizou Another Eu lembro que todo mundo mencionava Another Quando falava anime nessa época Principalmente porque tinha um meme muito famoso Envolvendo um guarda-chuva Que eu não vou entrar muito em detalhes Porque ele é um spoiler de uma coisa que acontece Dentro da obra Por uma coisa importante Mas de modo geral A Another é um mangá de mistério Sobrenatural E o anime praticamente destruiu isso O anime não consegue construir bem o mistério Eu não gosto de como eles fazem a resolução no anime Eu não gosto de como eles vão pra um caminho Que não funciona muito bem É um anime que a direção fez com que o mistério funcionasse bem Eles seguiram um caminho que eu não gostei Eu não gostei de como eles trabalharam os personagens Pra mim o anime não é bom de forma nenhuma Já o mangá ele é muito bom O mistério no mangá Ele é bem feito Bem trabalhado Bem desenvolvido É legal ver É um mangá curto de mistério Que você senta Consegue ler tudo numa tarde Afinal só são quatro volumes E você fica envolvido naquele mistério Fica envolvido naquela história É um mangá muito gostoso De assistir pra quem gosta Dessa temática como um todo Como eu gosto Que é a mistura do mistério Da investigação Com o sobrenatural Isso sem contar Que é um mangá que Ele consegue trabalhar bem Os personagens da sala Como um todo Dentro do mangá Você consegue se importar mais Do que só o protagonista O anime também não consegue fazer isso bem Agora falando um pouco sobre o material Que foi lançado aqui pela JBC Você tem duas opções Você tem a primeira opção Que é comprar os quatro volumes só Mas o que eu recomendo mesmo É uma coisa que nem eu tenho Mas eu recomendo É que você compre o box Que a JBC lançou Esse box Ele contém os quatro volumes Mais um volume extra Que é o Another Zero Que conta uma história extra Envolvendo ali Another E que é super Eu não li porque eu não tenho ele É em questão de Fisicamente Eu só consegui ler ele online Mas mesmo assim É uma coisa extra Que vale a pena Porque o box Você já compra ele fechado Já vem os quatro É fácil de encontrar o box E você ainda consegue Esse volume extra Que tem mais cor desse universo Então fique longe do anime Não use ele como base Pra ver Another Assim como eu falei Em Lucifer e Martelo Mas leia o mangá O mangá curto De mistério Sobernatural Mas muito gostoso de se ler E em segundo lugar Eu coloco o mangá Genshiken Mangá esse fechado Em nove volumes Também como todos aqui Eu já falei Mas é sempre bom destacar Lançado pela JBC Já coloquei um anime de luta Já coloquei um anime Mais de matemática Com estética diferente Já coloquei um mangá De mistério Investigação E o que seria Genshiken Genshiken seria um mangá Que seria mais aquele Slice of Life Ou seja Vida do cotidiano Seguir aquela vida do cotidiano Aquele mangá Que é gostoso de ler E que é fácil Você se relacionar Com os personagens Porque Genshin Conta a história De um personagem Que se sente um pouco Deslocado da sua escola E dessa forma Ele acaba entrando Num grupo Que tem tudo a ver com ele Que é um grupo De pessoas que são otaku E dessa forma Ele acaba vivendo As aventuras dele Dentro da escola De uma forma diferente Foi como eu falei Genshin Não tem uma história Super interessante Para quem vê de cara Afinal Parece até um padrão Que muitos animes fazem Um certo grupo De pessoas Que tem algo em comum E acabam se reunindo Nesse grupo E se tornando amigos Como eu falei Eu tentei colocar Mangás completamente diferentes E um dos mangás Que eu li despretensosamente E eu adorei Foi Genshin Porque eles pegam Essa ideia do dia cotidiano Do trabalhar personagens Do trabalhar a humanidade Da forma como você vai Ler esse mangá E se relacionar com os personagens E com as situações deles E acabar se apaixonando Por esse universo Um mangá curto Apenas nove volumes Mas mesmo assim É como eu falei É um mangá que ele Ele é fascinante Pela forma como ele consegue Trabalhar o grupo de personagens Como ele faz com que Você que tá lendo Se relacione Ou veja pessoas Perto de você Que se relacionam Com aquelas pessoas Que estão naquele grupo Um mangá de novo Que não vai ter nada De surpreendente Em relação a Super viradas Um mistério super interessante Mas que vai ser aquele mangá Que vai Pra quem gosta De ver relações de personagem Pra quem gosta De ver desenvolvimento De personagem Gosta de um mangá Que trabalha Amizade Romance Vida cotidiana Genshin É um mangá pra você Concluído em apenas Nove volumes Mas com uma história Fantástica Que eu tenho certeza Que você não vai Se arrepender Quando ler ele Em primeiro lugar Um mangá Super conhecido Death Note Black Edition Já coloquei vários temas Como eu já provei Aqui no Genshin Falando sobre todos os temas Que eu coloquei E agora vamos falar Sobre um tema Mais cabeça O mangá que realmente Faz você pensar Death Note Ele é esse mangá E o anime foi isso Obviamente Death Note É um mangá Que é muito mais fácil De se explicar Porque todo mundo Conhece Death Note Death Note Como o próprio nome diz É o livro da morte Um dia O Shinigami Ryuki Deixa o seu Death Note Cair na terra E um aluno Mais gênio Do Japão Light Yagami Acaba pegando Esse livro O Death Note E acaba Tentando Reconstruir o mundo Remontar o mundo Colocando a sua visão Em cima dele Tentando ser o deus Desse novo mundo E a partir daí A gente acompanha O embate Do Light Yagami Que é o aluno Mais gênio Do Japão Naquele momento Até pode ser do mundo Mas acho que eles Não chegam a mencionar isso Contra o maior detetive Do mundo Que é o L E fica nesse embate De gato e rato Entre eles Enquanto a gente Discute várias coisas Interessantes do mundo Sobre liberdade Sobre por exemplo O que é ser um deus Do novo mundo Até onde a justiça Com as próprias mãos vale Death Note É um mangá Que eu amo Eu adoro a obra Eu gostava do anime E eu amo o mangá Mais ainda Apesar de ser uma leitura Mais maçante Você que escolhe Death Note Pra começar Saiba que Death Note É uma leitura mais maçante O tempo inteiro Eles pensam E o tempo inteiro Eles falam Ele é realmente um mangá Que não é em questão De repetitivo No que ele quer fazer Mas ele é bastante Expositivo No que ele quer mostrar Dessa forma Tem algumas páginas Que são completas de texto Lá pro final do mangá Que obviamente Eu não vou falar Vai que alguém aqui Não viu Death Note Lá pro final do mangá Tem alguns capítulos Que é praticamente um livro Praticamente sem desenho E só fala Pra mostrar como tem fala Mas as discussões São muito interessantes O conceito de muito É muito interessante Death Note Não foi um mangá Que quebrou a bolha Simplesmente De quem gosta de anime A toa O conceito de mundo O conceito As discussões que eles trazem Os personagens Super interessantes Faz com que Death Note Seja essa obra fantástica Que conquistou o coração De muitas pessoas E que faz com que até hoje Ele seja um mangá Muito O mangá e uma obra Como um todo Muito mencionado Porque o mangá Fez sucesso Mas obviamente O anime fez muito mais sucesso Que o mangá Esse é um anime que eu recomendo De todos que eu mencionei Que o anime é ruim O Death Note O anime sim é bom Vale a pena ser visto Se quiser Se quiser Ir atrás de algum material Fonte antes Mas o mangá Ele também vale muito a pena Eu gosto muito De como eles trabalham Tudo esse universo E até hoje Ele funciona muito bem E uma coisa que eu gosto Muito de Death Note É como ele funciona Como ele funciona bem Pra você Em diferentes épocas da vida Se você estiver assistindo Lendo um mangá Se for mais adolescente E ter uma visão do mundo De uma forma Você pode gostar Mais de um personagem E se você ler mais velho Você vai ter uma outra visão De outro personagem Pensando É aquela visão Talvez não fosse tão certa Assim Death Note É um mangá Que é bom de ler Bom de discutir E bom de realmente Pensar sobre ele Eu falei Death Note Black Edition Porque tem mais uma versão De Death Note E alguém dele está pensando Pô Death Note Tem 12 volumes Sim A versão original Tem 12 volumes Mas a versão mais recente Que já foi lançada E reimprimida recentemente No Brasil Pela JBC É fechada em 6 volumes Dessa forma Você consegue comprar De uma forma mais fácil É fácil de encontrar O Black Edition Como eu falei Acabou de ser reimprimido Aqui no Brasil Pela própria JBC Fechada em 6 volumes Ainda tem um volume extra Que é o volume 7 Que é um guia do universo Que você pode se aprofundar Mais dos personagens Ele não tem nada a ver Com a história Mas é aquele guia Pra quem não conhece Que muitos mangás tem Onde eles falam mais Sobre os personagens Características específicas Desde peso Falando qual é o signo dele Falando coisas que tem no mangá Mas você pode mais Como um material de consulta Caso você goste Death Note É um mangá super conhecido Se você gosta da obra O mangá vale a pena Fechado em 6 volumes E ainda tem um guia Caso você queira muito ver a obra Curte pra fortalecer o canal Se inscreve Pra não perder os próximos vídeos E aí O que você achou do top 5 Qual mangá você acha que faltou Qual desses mangás Dá vontade de você ler Comenta aqui embaixo E eu volto No próximo vídeo Tchau